Olá, que o Espírito de Deus abençoe poderosamente sua vida. Vamos para a segunda parte do pessimismo. Tema, pessimismo parte 2. Uma pessoa pessimista, ela não tem esperança de vida. Uma pessoa pessimista, ela acha que não vai dar certo. Ela não tenta nem lutar, porque ela acha que tentar não vai adiantar de nada. E acha que os outros é igual a ela. É por isso que o pessimismo é a pior coisa que existe. A pessoa não confia em Deus. A pessoa acha que morreu, acabou. A pessoa acha que morreu, já não tem mais jeito. Porque você sabe, pessoal, morreu, não acabou. Morreu, a vida continua. Aqui na Terra, para uma pessoa vencer, estou falando agora econômica falando. Economicamente falando. Aqui na Terra, para uma pessoa vencer, ela deve lutar. Para conquistar o que ela quer. Para ela ter o melhor dessa Terra. Porque a pessoa, primeiramente, deve acreditar em si mesmo. Se você não acredita em você, é porque você morreu. Porque infelizmente, nessa Terra, infelizmente, ninguém acredita na gente. E se você não lutar para ter o que quer, você está perdido. Você tem que olhar para frente. Você tem que lutar e vencer. Mas, infelizmente, não é isso que eu falo. Muitos não acreditam nisso. Muitos, muitos acham que é sorte. Que tudo é sorte. É jogar na Mega Senna e ganhar. É jogar em jogos de azar. Você sabe, não é sorte. Se Deus não colocar a mão, você está perdido. Porque tudo é questão de fé. A gente conquista as coisas pela fé. Mas também não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. E é por isso que a gente deve confiar sempre em Deus. É por isso que a gente tem que sempre olhar para frente. Olhar para cima. É por isso que a gente tem que acordar com aquele ânimo, com aquela perseverança. Isso é uma pessoa que quer vencer. Se você quer vencer, tenha pensamento positivo. A gente sabe que na nossa cabeça vem muitos pensamentos. Vem pensamento de derrota. Vem pensamento de desistir. Vem pensamento de parar. Mas uma pessoa que serve a Deus, que confia em Deus, nunca para. Ela sempre luta. Ela tem esperança. Pensamentos vêm para todo mundo. É igual a televisão. Você está assistindo uma programação, você não gosta da programação. Você pega e muda de canal. É igual a mente nossa. Aí vem um pensamento errado. Às vezes é um pensamento ruim. A gente tem que desviar. A gente tem que desviar aquele pensamento. Pensar uma coisa positiva. Mas, quem pode controlar o pensamento? Às vezes, você se pega conversando com o diabo. Credo, obreiro, é mesmo? É. Porque os pensamentos negativos, você fica alimentando ele. Mas será que é isso mesmo? Mas será que é isso? Será é dúvida. E será é do diabo. Quando você fica nesse será, nesses porquês, você está conversando com o diabo. E como é que eu converso com Deus? Alimentando o pensamento positivo. Pensamento que vai dar certo. Pensamento que você vai conseguir. Pensamento que você vai vencer. Mas, isso aí é os pensamentos bons. Você pega o pensamento pessimista, quando você está perto de pessoas negativas. Quando você está lá com seus colegas, como eu falo sempre, seus amigos entre aspas. Eles ficam colocando empecilhos. Ou seja, eles não tem condição de vencer. E acham que todo mundo é igual a ele. Eles acham que você é igual a ele. Se você quer vencer. Você tem que se abster de pessoas negativas. Pessoas que reclamam da vida. Oh, céus. Por que isso? Oh, Deus. Por que isso? Por que aquilo? A culpa é sua se você está errando. Se você está pecando. A culpa é sua. Porque o pecado, ele vem quando a pessoa abre a porta. O pecado começa pela mente. Você imagina aquilo. Você quer fazer. E quando você faz, dá errado. E é por isso que eu falo. A culpa é sua. Porque se você alimentar os pensamentos de Deus. Você vence tudo na nossa vida pessoal. Não é só os demônios não. Às vezes é a gente também. Que a gente não pensa direito antes de fazer as coisas. Antes de falar. Os pensamentos negativos. Vem a ver você. Pega e absorve aquele pensamento. Porque às vezes em rodinhas de amigos. Muitos dão conselhos frustrados. Conselhos furados. E aí vem a gente naquela mente fraca. A gente acata esses pensamentos. Esses conselhos de amigos. Para com isso de ficar andando com amiguinhos. Ninguém tem amigo não. Jesus Cristo. Ele foi traído. Pelos que achavam que é amigo dele. Ele foi traído por Judas. Ele sabia que ia ser traído por Judas. Mas ele deixou. Porque as escrituras iam ser. Por causa das escrituras. Para que elas se cumprissem por causa disso. Mas eu falo para você. Tudo na nossa vida depende da gente. Da nossa entrega. Da nossa vida. Se a sua vida está. Como posso falar. Derrotada. Como diz o outro. Você tem que fazer com que ela se edifique. E ela só pode se edificar com o Senhor Jesus. Ela só pode se edificar. Quando você coloca pensamento positivo. Se você pensar positivo. A sua vida vai estar positiva. Mas se você pensar negativo. As coisas vai estar negativas. Tudo depende da maneira que você pensa. Tudo depende da maneira que você reage. Não é macumba. Não é nada. Ah fizeram uma macumba para mim. Tal, tal. A macumba o pessoal não pega não. Agora se você está no caminho do diabo. Fazendo coisa errada. Se você está com o corpo aberto. Se você não busca Jesus. A macumba pega. Mas se você está com Deus. Pode fazer o que for. O inferno todo pode vir atrás de você. Mas você vence. Porque o diabo não pode com a pessoa que é de Deus. O diabo não pode com a pessoa. Que se diz de Deus. E pratica as coisas de Deus. O mal não toca. E é por isso. Que você sempre tem que estar conectado com Deus. É por isso que você deve estar sempre pensando positivo. É por isso que você tem que estar sempre com Deus. Porque se você está com Deus. Você vence tudo. Pode vir o inferno todo atrás de você. Mas você vence. Vou falar de mim. Pode vir o inferno todo. Até o próprio diabo. Mas ele perde. Porque quem está comigo é mais forte. Que é todo o inferno. E com você. Quem está com você. Pense. Pense positivo. Porque quando você pensa positivo. A tua vida é positiva. Se você pensa que vai vencer. Você vai vencer sim. Agora se você pensa que vai perder. Você vai perder. Pense positivo. Busque o espírito de Deus. Agradeça a Deus. Por tudo que ele fez por você. Por tudo que está acontecendo com você. Agradeça a ele. Só de você estar assistindo esse vídeo. É um sinal que você é forte. Só de você estar vivo. É um sinal que Deus é contigo. Porque se Deus te conservou vivo até agora. É por causa que ele quer te usar. É por causa que ele quer te dar o melhor dessa terra. O melhor dessa vida. Tá bom? Sai de perto de pessoas pessimistas. Olha pra frente. Olha pra Jesus. Sai de perto de pessoas que reclamam da vida. Porque às vezes nosso pensamento absorve muito coisa negativa. A gente é apto a mais absorver coisa negativa do que positiva. Então, quer ser positivo? Olha pra Deus e pensa positivo. Tá bom? Deus abençoe você e até lá. Se você não se inscreveu, não compartilhou. Se inscreva, compartilhe esse vídeo. E ajude a fortalecer o seu canal. Tá bom? Deus abençoe você e até lá.